Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos aí tropinha, entendeu? Para mais um vídeo aqui tropinha de mod menu, beleza tropinha? Hoje eu tô aqui rapaziada com mod, entendeu mano? Mod APK top né rapaziada? Esse mod aqui é .com, tropinha, eu tô na versão mano Já 2023, 2.9 tropinha Mas lembrando tropa que atualizou aí né, recentemente o Amongst né mano É 2.28 ó tropa, mas pode ficar tranquilo mano Se o seu amigo tiver na versão rapaziada 2.28, pode ficar tranquilo que ele vai conseguir jogar com você nessa versão aqui Entendeu rapaziada? Pode ficar de boa, tranquilo Beleza rapaziada? Eu vou mostrar o mod aqui pra vocês, beleza tropinha? O nome que vocês deixaram lá tropa no Amongst original vai vir com o nome, entendeu mano? Isso aí você não vai precisar trocar o nome, nem nada disso Beleza tropinha, pode ficar tranquilo mano Que esse nome aqui tá na minha conta E já vê já, entendeu rapaziada? Minha conta, beleza mano? No mod aqui, beleza tropinha? Então é isso mano, vamos que vamos Aqui rapaziada ó Eu vou criar uma sala aqui pra vocês verem pra me testar algumas funções do mod Beleza rapaziada? Deixa o likezão e se inscreve no canal E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso?